Oi meninas, eu sou a Piri E eu sou a Quilta E tá começando agora o Vlogzinho Sai do meu lugar arrombada Tá querendo roubar a minha fama Só porque eu passei uns dias na casa de vovó Rapariga Falsa, roda a vinheta, vai Oi meninas, eu sou a Pri E eu sou a Quilta Agora sim tá certo E o tema de hoje é Briga de irmã Sabemos que ter irmã é uma coisa complicada Principalmente se for burro igual a Akita Oxi, vê se sou eu que brigo Com minha irmã pra saber quem é mais quenga Nojenta Mas é isso mesmo, ter irmã é muito complicado Tem que dividir as coisas, aí o bicho pega Comigo era alguma voadora no meio das costas E uma detada no rabo Eu não como pra ninguém Eu amo muito a minha irmã, mas pagar de otária pra ela Já merda Quando eu era pequena, a miserável da minha irmã Vivia botando apelido em mim Passei um tempo sendo chamada de bolinha Por que amiga? Você era gorda? Que nada mulher Foi tudo porque eu fui no rio lá perto de casa Aí tinha um cara cocorado Ajeitando os peços que ele tinha pescado Aí eu todo inocente menininha Fui lá e peguei nos ovos dele E fiquei gritando Bolinhas Bolinhas Meu Deus Desde pequena já era quenga Ah minha filha, comigo não tem isso não Desde pequenininha eu sou viciada no ovo Não posso ver um que eu me arrepio todinha Hashtag Ovo de gente forever Pois é, briga de irmã acontece o tempo todo E o pior Que ela pode roubar seu macho Não é porque ela é sua irmã Que ela não vai roubar seu bofe não, viu? Vou logo avisando A minha mesmo se passou por mim durante a noite E comeu meu macho Aquela gorda escrota Eu tô ouvindo, viu? Te fode Te fode o que? Vai estar falando das minhas intimidades Nesse teu vlogzinho de merda? Sua invejosa Inveja, inveja de que? Desse teu canalzinho aí, putz, véio de bosta Nem acesso tem? Essa porra Mas é isso mesmo Toda mulher gosta de roubar o macho da outra Também não é assim não, viu Pri? Eu nunca roubei macho nenhum da minha irmã A não e o Ricardo Eles tinham terminado, tá? Quanto tempo? Ontem de tarde Pois quando a cretina da minha irmã Deu em cima do meu macho Eu dei uma chave de priquito nela Bem no pescoço E arranquei os cabelos dela Feito uma louca Meu pai, coitado Levou foiunhada na cara Teve que jogar água quente Pra separar a gente Meu Deus, Pri Vocês parecem duas cachorras Que nada, querida Eu sou uma cachorra mesmo E admiro o mundo animal, viu? Se conhece hoje Cheira o rabo um do outro E daqui a pouco é bacanal Muito sexo Adoro Mas existe fases e fases Por exemplo, hoje em dia Eu e minha irmã se respeita bem mais Sai daí, adotada Respeita minha tabaca Cala a boca, porto de baleia Tu tá pensando o que? Vê se sou eu que roubei aquele conjunto de calcinha na CEA? Enfim, gente Como eu estava dizendo As brigas vão acabando Isso é normal Vai dar maturidade de cada um Pois é Eu como irmã mais velha Costumo resolver da melhor maneira possível Irmã mais velha? Tu não é de 95? Sim E sua irmã é de 90 Então ela é mais velha que você, burra Ai, Pris Eu sou de 95 Há 5 anos a mais Ai, pelo visto Geometria analítica Não foi teu bom não, hein? Ah, miserável Sabe o que é que tá faltando na tua vida, mulher? Uma rola com a cabeça desse tamanho Cheia de massa cefálica Ô, menininha burra, viu? A dica que eu dou a você Se você descobriu alguma coisa errada da sua irmã Guarde pro futuro Não fale agora pro seu pai, não Você vai precisar pra chantagear aquela vadia O pior é você ter aquela irmã certinha, estudiosa E você ser aquela arrombada Que não tá nem aí pra nada A ovelha negra da família Se você for daquelas que ao invés de ler um livro sobre Picasso Vai ler sobre pica Você tá ferrada Seu pai vai usar sua irmã como exemplo o resto da vida Ainda bem que no meu caso eu sou a certinha, né? A estudiosa da família Vamos agora para as perguntas Pergunta number one Meninas, quais os animais emotivos que vocês brigaram com enzimas? Quais os principais motivos de vocês brigarem com as irmãs? Uma das coisas que mais me irrita na minha irmã É o fato dela comer o dia todinho Parece uma mistura de rinoceranto com vaca Come e caga o dia todinho Shhh É um rino vaca, né? Não posso deixar uma barra de chocolate dando vacilo Que a infeliz vai lá e acuenda Uma vez eu tentei trolar ela Colocando feijão dentro do pote de sorvete A miserável comeu achando que era um novo sabor Zeca sabor feijão Pergunta number two Meninas, não gosto quando tento por trás Menina, não gosto quando fico pra trás Vocês fazem a rola tentar uma conversa? Se não vier outro peito eu chupo mesmo a pessoa Vocês sabem se rola tentar uma conversa? Se não tiver outro jeito Eu culpo mesmo a pessoa? Ela tá falando da irmã dela Olha, conversar é sempre bom Brigar só em último caso Tem que ter muita paciência Calma, tranquila Ô raparica, tu tá usando minha maquiagem, é? Devolve meu pó Vai dar minha hora de puro Então é isso meninas Espero que tenham gostado do vídeo E da minha volta triunfal E não se esqueça de deixar aqui nos comentários Perguntas para um próximo vídeo Que a gente vai responder tudinho E se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo Vai dar o cu, caralho